É muito triste dessas notícias, principalmente porque passam no Brasil, né? Escravizados na produção de vinho. Essa galera estava sendo torturada com choques, spray de pimenta. Era uma empresa que terceirizava a mão de obra para grandes vinícolas, entre elas a muito famosíssima Salton. É um negócio que é triste de ler. E eu acho muito interessante, porque muitos jornais colocam assim, trabalhos análogos à escravidão. Como se fosse análogo. Só que a escravidão, como a gente conhece tradicionalmente, aquela que aconteceu nos 1500, talvez não exista a mesma forma. E se hoje existe uma forma de trabalho como essa, não tem análogo à escravidão. É escravidão. Não é porque é uma relação comercial, a galera tem PJ, não é isso. É porque... É um jeito bonito, né? É que na verdade a escravidão clássica, você simplesmente chicote no lombo, você não oferece. O análogo à escravidão é aquela escravidão que... Puta, o cara recebe, mas ele faz uma dívida, porque é como se ele estivesse sendo escravizado. Não consegue sair. Existe uma aceitação do empregado. É, exato. Uma aceitação meio que forçada. Tem uma relação trabalhista, mesmo que muito... Precária, precaríssima. É legal porque... Não, que legal, pelo amor de Deus, né? Eu fui no... Interessante, né? Eu tive o cuidado de ir no site das empresas. Vamos dar os nomes bois aqui. A gente tá falando da Salton, que eles se intitulam a família Salton, Garibaldi e Aurora. Legião de Bento Gonçalves. Legião de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Tive o cuidado de ir no canal deles no Instagram. Duas delas, a Salton e a Aurora, soltou uma nota oficial, dizendo que não compactua e que não sabiam das práticas que estavam ocorrendo pelas empresas que foram terceirizadas para fornecer mão de obra de trabalho para os campos de uva ali no interior. É muito difícil, né? E é interessante porque... E a outra não se manifestou? A outra não se manifestou. Não tem a... É. Não sei, não sei. Cada uma foi numa estratégia ali. O ponto é o seguinte. Vamos aos números agora. Em 2020, a Aurora, ela vendeu mais de 700 milhões de reais em vinhos e espumantes. A Salton faturou 500 milhões. Bebi alguns, ajudei ainda. Olha que só. E a Garibaldi, 245, 244 milhões de reais. Então, essas empresas, elas têm faturamento mais de um bilhão de reais e terceirizaram, eventualmente, para economizar com custo trabalhista. Porque quando você terceiriza, porque não é possível você não ter uma estrutura, uma empresa desse tamanho, não ter uma estrutura de comparação dos fornecedores, reputação, de práticas. Não adianta vir na mídia agora dizendo que não sabia. Isso é inaceitável, né, cara? Dá para passar o pano? Vocês passariam o pano para elas? Você conhece gestão de crise, Adriano? Não, de jeito nenhum. E trabalhei numa indústria também de spirits, né? Trabalhei. Não sei se a gente pode comentar aqui para mostrar. Pode, pode. Manda ver. Trabalhei na Diágio há algum tempo. Ajudei muito a Diágio também. Você ajudou também? Bom consumidor. Bom consumidor. Os Black Label. Empresa, por sinal, muito bacana. Enfim, existiam controles. É claro que os controles internos, existe a auditoria, você vai auditar. E, Mário, você sabe muito bem disso, que a gente vai auditar terceiro, os processos. Enfim, agora, o que faltou aí, e faltou muito, é processo, gestão de crise nem se fala, né? Por isso que a gente vê aí, não dá nem para comentar. Mas o que faltou aí é muito controle, né? Então, e muito acompanhamento. Faltou auditoria, faltou visitar a empresa terceirizada, fazer uma auditoria dos seus empregados, enfim, treinamento, ou seja, de cabo a rabo. O Carlos é um especialista em texas. Você acha que aquela contribuição social, essa parada ali, quando é eliminada, ajuda? Ajuda isso aí a melhorar a performance da empresa? Financeira, performance financeira, né? É que, na verdade, é a destinação da aplicação desses tributos. Exato. Então, tudo isso, tudo que a gente recolhe, ele vai sendo para sustentar a máquina do governo, né? E, lógico, uma das funções que o governo tem também é fiscalizar esse tipo de situação, né? Porém, eu acredito que esse tipo de situação, ela deve ocorrer assim, de uma forma bizarra aqui no Brasil, né? Você imagina, a gente está falando de uma região que é no interior do Rio Grande do Sul e tudo mais. Agora, o que acaba acontecendo? Por que você opta também em terceirizar, né? A opção de terceirizar realmente também é para você pagar menos em cargo trabalhista, né? Então, você repassa isso para um terceiro. Mas, o que eu acredito é que o maior da cadeia, no caso, ele tem essa obrigação de fiscalizar. Ele é hiper suficiente, né? Exatamente. Nossa, você fez curso de direito? Eu sou um engenheiro judiciário. Então, assim, o maior da cadeia... E acaba estourando também sempre para o maior da cadeia, no caso, né? Se você parar para pensar. Mas, por isso que ele tem uma responsabilidade, ele tem mais condições de apurar, enfim, de chegar no... Quem está prestando serviço para ele, né? Saber como que está acontecendo. E vale colocar fatos adicionais que a maioria dessas, mais de 200 pessoas, galera, 200 pessoas que foram encontradas em condições sub-humanas, Eles tinham ali, na sua maioria, nordestinos, indígenas, argentinos e menores de idade. Então, pessoas, geralmente, que estão, às vezes, desesperadas para arrumar um emprego, chegam no lugar, vêm de longe e percebem que, de fato, não era aquilo e, por algum motivo de necessidade extrema, se sujeitam a esse tipo de condição. Então, assim, diante de tudo isso, spray de pimenta, qual que foi a outra? Spray de pimenta. Porra chá. Choque elétrico. Comida estragada, que é o que a gente viu na reportagem aqui também. As habitações, deplorável. Se você ainda bebe vinho e espumante dessas marcas, ou talvez por desconhecimento, ou se ainda acha que não importa qualquer ação nossa como consumidor, assim, vale lembrar que cada taça de vinho e espumante que você brinda para celebrar a vida, você, indiretamente, está celebrando a morte. E uma das coisas mais sórdidas que a humanidade produziu, que é a escravização de pessoas e tortura. É isso aí. Vinhos de sangue. É isso aí. Vinhos de sangue. Posso entrar na mesa, então? Porque aí mexe numa área que eu trabalhei a grande parte da minha carreira, que é compras, quando você contrata. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar na mesa é, por que as empresas terceirizam no primeiro movimento? Vamos falar do geral. Baixar o custo. Não, não é nem baixar o custo. Acho que o primeiro ponto da terceirização é, eu tenho um pico de produção, que pode durar um mês, dois meses, três meses no máximo, e ele é anômalo. Ou seja, a minha empresa tem, digamos, um volume de produção e alguns meses eu tenho um pico. Ou ela começa a aumentar e eu tenho a insegurança se eu vou conseguir manter esse nível de produção por um bom tempo. Então você começa trazendo pessoas que vão trabalhar por um tempo determinado. Famoso contrato por tempo determinado. É uma opção. A outra opção, realmente você consegue terceirizar com empresas que tenham essa capacidade de abastecer a necessidade de mão de obra por esse tempo determinado. Então, no agro é muito comum, você tem safra, safrinha, e aí você sabe que não adianta você contratar essas pessoas para ir nos parreirais, nas videiras, ficar colhendo uva o ano inteiro, porque ela não vai dar o ano inteiro. Então, de certa forma, eu entendo esse lado de existir uma necessidade da terceirização por aumento de volume pontual. Então essas empresas que terceirizam esse tipo de trabalho, talvez elas consigam remanejar essa mão de obra entre safras distintas, onde você ocupa o trabalho dessas pessoas durante o ano inteiro. Dito isso, vamos para os fatos. Olha as condições que elas apresentavam. Não tem como você ter uma empresa que presta serviço para vocês hoje, pelas regras, a lei, sem que você mapeie essa relação de trabalho. A prova disso é o E-Social no Brasil, que foi implementado. Então você contrata uma empresa, ela tem funcionários, o E-Social deveria cobrir isso. Então, quem é a área que olha o E-Social dentro das empresas? Pode ser a galera de Texas que interage, pode ser a galera do RH que está preocupada, normalmente o RH que faz esse levantamento. Essa é a primeira área que eu não passo o pano. Se você é dessa área dessa empresa, você é um cuzão. A segunda área, e incompetente. A segunda área, eu falo mesmo aqui, é verdade, tem que ser dita. A segunda área é a área de compras mesmo. Pô, você está contratando um fornecedor, você já foi visitar ele, você vai a campo acompanhar ele, você contratou mal, você é um cuzão. A terceira área que a gente pode olhar é a área de qualidade. Pô, essa galera está colhendo suas uvas, está tendo uma operação, que condições eles estão? Você não vai a campo, você conversa com as pessoas. E aqui eu dou um exemplo. Uma vez eu visitei os Estados Unidos, sim, Estados Unidos, parece tudo perfeito. Fui visitar um fornecedor meu na época de P&G. Visitar um fornecedor meu que trabalhava na Carolina do Norte. Na verdade, vários fornecedores da Carolina do Norte trabalhavam com reembalagem. Então, eles pegavam o produto, reembalavam aquilo para uma ação promocional. Pois bem, cheguei lá, entrei na fábrica, eu quero visitar a operação. Não vou ficar só no escritório trocando cartão, quero visitar a operação. Cheguei na operação, olhei, pelo fenótipo da galera, eu falei, essa galera ou é descendente ou veio do México. Me levou um alerta. Porque é muito comum nos Estados Unidos, você ver a galera que veio do México, passando por necessidade de aceitar qualquer coisa. A famosa mão de obra barata. Aí que está, mão de obra barata. E aí que está. Quando você, quando eu, aí eu falava já espanhol, e eu perguntei para o cara que estava me acompanhando, eu falei, como vocês se comunicam, eles falam em espanhol, eles falam em inglês? Ele falou assim, eu não falo espanhol, mas tem o meu time aqui que fala em espanhol com eles. Pois bem, rodando na linha lá. Uma hora eu parei, puxei um dos caras que estava trabalhando, e o cara que estava comigo não falava espanhol, e eu só em espanhol com o cara. Tudo bom? Você recebe em dia aqui? O cara recebe. Essa galera é legal contigo? Te ajuda? Não, tudo certinho aqui e tudo mais. Está tudo perfeito, vocês estão registrados, essa relação é documentada, está tudo perfeito. Não tem nenhum abuso, vocês saem na hora, tem vida, tenho vida. Fiquei tranquilo. Olha que simples você ir na operação. Você vê se o cara está tendo uma vida digna. É o mínimo. Se você não faz isso, não tem como. Fora, quantas outras áreas que estão envolvidas nesse processo e descuidam, porque olha só, a tua empresa vai crescer numa Salton. Puta marca, o produto não é ruim. Você tem anos para construir marca e reputação e segundos para destruir tudo isso. Warren Buffett. Esse é bem outro tema que a gente vai falar. Vale a pena esse esforço, o lucro? Vale a pena você tentar empurrar essa condição? Ah, mas vamos falar assim, eu não tinha isso, esse repasse, esse lucro, quem está é a empresa terceira. Não monitorou ela. Vale a pena você, quando você traz um fornecedor, é um casamento. Se a sua empresa cresce, você quer ter bons fornecedores, eles vão crescer contigo. Então você faz um trabalho muito ruim, sem compliance nenhum. E vale lembrar, Mário, que essas empresas de Bento Gonçalves, a Salton e as outras empresas hoje, se não me engano, são exportadoras também. Elas exportam também os seus produtos. E como você falou, quer dizer, obviamente que faltou uma auditoria, faltou o principal, que é visitar o seu fornecedor ou a sua empresa terceirizada, porque nessas indústrias, e principalmente chão de fábrica, enfim, o que a gente quer chamar. O agro, no caso, segurança do trabalho é primordial. Então mais um aí para você colocar na atual lista. Mais um, cuzão, cuzão. Cadê a segurança do trabalho? Mais um na sua lista, a segurança do trabalho. Mas vocês sabem como que identificaram isso? Vocês viram o estopim? Dois escaparam e chegaram na delegacia. A delegacia, a polícia, olhou e falou assim, meu, tem alguma coisa estranha aqui. Chamaram o Ministério do Trabalho. Quantos não conseguem, estão passando pela mesma situação e não conseguem nem sequer pedir ajuda? Ou nem sabem que dá para pedir ajuda? Porque é gente muito humilde. Porque às vezes as pessoas simplesmente não têm coragem de denunciar uma coisa que já está meio que... São pessoas humildes que não têm capacidade de se levantar contra isso. Às vezes elas ficam refém de uma situação. Agora, a gente fala bastante de... Assédio. De assédio, né? É, verdade. A gente fala bastante de ESG, cara. ESG nada mais é do que princípios não financeiros para você mensurar o valor de uma empresa. Para a comunidade e para os seus acionistas. Então o que acontece? Quando você chega em uma empresa, ela fala que ela não sabia, ela não corrobora com a empresa que foi terceirizada. Cara, ela simplesmente... Isso é inaceitável. Porque ela tinha que estar lá em loco. Exato. Entendeu? Ela tinha que estar lá em loco para auditar como é que o produto dela é produzido para chegar na... Gente, não estamos falando assim, deu um problema na máquina de share, ou que se tropeçaram no servidor e desligou. Ou fomos hackeados. 207 pessoas. 207 pessoas que adentram os seus campos e se quer você consegue conversar com elas. Bater assim, e aí? E mexe numa coisa que é a linha principal de produto e produção. Está na colheita, está no plantio, está no... Cara, está em tudo. É muito vital para o negócio. E o senhor de mexe também? Onde? No lucro líquido. Esse aí sempre aumenta, né, velho? E aí, aquela lá, né, cara? Os caras, o resultado a qualquer... A turma do resultado a qualquer custo, de repente a gente acha umas bizarrice como essa. Então, assim, se você gera valor para o teu ecossistema, para a tua comunidade, para os teus acionistas, e você faz a diferença na tua comunidade, talvez você não tenha um enorme problema de reputação, que é o que essas empresas estão enfrentando agora. Exatamente. Então, estou aqui... E aí... E aí... E aí...